A Fiesc divulgou hoje um estudo que aponta o quanto as empresas do estado devem investir até 2015. O resultado é otimista. Esta indústria fornece tecnologia para empresas de internet, TV a cabo e telefonia de todo o país. Nesse ano, pretende faturar 30 milhões de reais. No ano de 2002 nós crescemos 75%, esse ano de 2013 devemos crescer 50%. Banda larga é uma coisa que está pungente, o mercado crescente no Brasil. Portanto, estamos em um ambiente muito bom para crescimento. Com o mercado em ascensão, a empresa aposta neste setor em pesquisa e desenvolvimento. E não é só ela. Uma pesquisa da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, que ouviu 118 empresas do estado, mostra que 40% delas apostam nessa atualização. E esse não é o único investimento previsto. O estudo revela ainda que, no total, as indústrias devem aplicar 3 bilhões de reais em melhorias em 3 anos. Metade deles até dezembro. Isso sem considerar as empresas que pretendem se instalar em Santa Catarina, como a BMW. Nesse caso, o valor cresce para 5 bilhões. A estimativa é semelhante à dos últimos anos. Quem investe acredita no futuro, acredita que a nossa economia terá uma recuperação. Os setores que mais pretendem investir são o de alimentos, celulose e papel e máquinas e equipamentos. Nesta empresa, 25 pessoas serão contratadas nos próximos 3 anos. No total, as indústrias ouvidas pela Fiesc devem gerar 15 mil empregos em Santa Catarina e, claro, aumentar a competitividade das empresas catarinenses.